Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder também uma pergunta bem legal que veio por mensagem no Facebook. Eu não sei como se eu falo o seu nome certo ou errado. Se é Marie, Marie, francês, você me diz depois. Mas enfim, aqui vai a pergunta. Oi, Raquel, tudo bem? Tenho duas filhotes dentro de casa, uma Shih Tzu de oito meses e uma Golden de dois meses e meio. Eita, que maravilha. Queria saber como ensinar as duas a se comportarem e não destruírem tudo o que elas veem. A Shih Tzu é a mais velha, tem bastante ciúmes da menor. Toda vez que chama a Golden, a Shih Tzu vem pra cima e morde. E também como começar a caminhar com as duas e preparar elas. Eu devo passear com uma de cada vez por serem raças diferentes? Obrigada pelos seus vídeos. Aí ela complementou aqui. Só mais uma dúvida. Eu que já vi quase todos os vídeos e textos, mas não entendi como seria a rotina usando a caixa de transporte e o place com as duas. Elas podem ficar juntas nessa fase de aprendizagem? Como deveria dividir o dia pra elas? Eu só vou poder fazer carinho quando elas não estiverem em treinamento? Querida, muito obrigada pela sua pergunta, tá? Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta legal, porque ela é um cenário que precede muitos problemas que vêm pela frente. Ótimo que você tá buscando ajuda já cedo. Você tem uma Shih Tzu de oito meses, uma Golden de dois meses e meio. Tá? Agora é o melhor momento pra você começar a introduzir uma relação de respeito entre essas duas, tá? Preste muita atenção nessa interação, tá? O que você tá me mostrando aí é o primeiro sinal de um problema grave que pode acontecer lá na frente. Que é você ter uma Shih Tzu de oito meses, que tá demonstrando essa possessividade com você, ou seja, toda vez que você vai interagir com a Golden, a sua Shih Tzu vai em cima dela. A sua Golden só tem dois meses e meio. Lembre que ela vai crescer super rápido, muito provavelmente com quatro meses e meio, ela vai ser o dobro do tamanho da sua Shih Tzu. Esse cenário que você descreve é justamente como eu falei, é o cenário que precede o que lá na frente pode ser uma situação extremamente caótica, tá? Eu sempre falo que criar dois filhotes ao mesmo tempo é muito mais desafiador, porque é como você ter duas crianças na mão que precisam de orientação sua constante. Eu sempre gosto de recomendar as pessoas a introduzirem um segundo cão quando o primeiro cão da casa já passou da fase de maturidade, ou seja, já tá com dois anos e meio, três anos, já é um cachorro mais educado, já é um cachorro que sabe mais ou menos o que fazer. Por quê? Porque esse cachorro eventualmente pode te ajudar. Um cachorro de oito meses não vai te ajudar. Pelo contrário, ele vai te atrapalhar na criação do seu novo filhote. O que é que você precisa fazer, tá? Destruição, comportamento impossível, euforia, ciúme, possessividade. Ponto número um, caixa de transporte, tá? Não deixe de investir. Pra mim, acho que é o melhor investimento que todas as pessoas podem fazer, principalmente quando você tem dois ou mais cães dentro de casa. Manter a ordem, manter seus cães seguros, vai ser essencial, tá? A sua Shih Tzu, você já pode comprar uma caixa de transporte que vai ser pro tamanho da vida dela toda, então você vai comprar um tamanho pequeno. Agora a sua Golden vai crescer bastante. Se você quiser investir na caixa de transporte pra ela, você já vai ter que comprar uma caixa maior. Como ela é pequenininha ainda, você pode, ou nessa fase, você pode usar um cercadinho se você quiser, ou você pode dividir seu tempo, os mesmos usando uma caixa de transporte maior pra ela agora. Como dividir a rotina, que é o que você me perguntou, tá? Primeiro, avalie os hábitos que você já criou com essa Shih Tzu. Provavelmente você deu a ela muita liberdade. Você deu a essa cachorra a liberdade a ponto dela se tornar possessiva com você. Porque o que a gente chama de ciúmes não é exatamente ciúmes, tá? Cachorro não sente ciúmes como a gente sente ciúmes. Cachorro sente a necessidade de guardar. Ele sente que aquele objeto, aquela pessoa, aquele elemento pertence a ele. Logo, ele define como que aquele elemento, pessoa, objeto vai interagir com outros. E você não pode, de forma nenhuma, deixar que um cachorro tenha uma atitude dessa em relação a você, tá? Isso significa que a hierarquia tá invertida. A sua cachorra entende que você é dela. Logo, essa pequena cachorra que chegou agora não tem espaço no grupo. Ela não pertence ao grupo dela. E esse é um comportamento extremamente perigoso que amanhã pode te dar um problema enorme. O que é que eu faria? Uma caixa de transporte pra cada uma. Como que você vai começar o treino? Lembre a sua Golden tem dois meses e meio. Ela é super pequenininha. O que você vai fazer com ela vai estar limitado a sessões mais curtinhas. Essa cachorra precisa dormir bastante. Ela vai descansar bastante, porque é isso que eles fazem. Quando ela estiver acordada, toda a sua interação tem que ser interação educativa. E você pode e deve até usar a comida do dia pra fazer essa fase com ela. Então, a caixa de transporte vai te ajudar pra você separar as duas na hora do treinamento. Que é o que você vai precisar fazer. Não só na hora do treinamento, mas em uma série de outras situações. Primeiro, a sua chita tem que aprender. Exercício do place essencial, exercício de tolerância, de controle de impulso, de respeito de espaço. É o exercício número um que todos os cachorros têm que aprender a fazer. Principalmente quando eles vivem em grupo. Então, enquanto a sua chita está fazendo o exercício com você, a sua Golden, ou ela estaria num cercadinho dela, ou ela estaria na caixinha de transporte dela descansando. Você não pode deixar o segundo filhote intervir. É muito mais difícil você fazer um treinamento com dois, três cachorros ao mesmo tempo. Principalmente quando você está introduzindo coisas que esses cachorros não sabem. Que é justamente o seu caso, tá? Então, você precisa desse tempo com esse cachorro, pra que a atenção dele esteja total em você e a sua atenção esteja total nele. Você não pode ter um segundo ou terceiro cachorro circulando pela casa e interrompendo o que você está fazendo. Então, a caixa de transporte é o melhor lugar, principalmente pra filhotes, tá? Filhotes se metem em confusão, mordem o que não devem, comem coisas que não deveriam comer. Tudo isso pode ser perigoso. A caixa de transporte, sem dúvida nenhuma, vai ser o lugar mais seguro pra você, tá? Pra esses cachorros ficarem quando eles estão separados. Quando eles estão treinando, cada um com você. A caminhada pra você introduzir a sua Golden ainda não vai poder sair, provavelmente, porque ela é muito novinha. Você vai poder começar a fazer com ela já algumas introduções, que é colocar e tirar a guia. Você já pode começar a introduzir pra ela o conceito de colocar e tirar a guia do pescoço. Você pode usar a comida do dia pra isso. Poucas palavras, palavras específicas. Usando a comida do dia, você pode induzir uma série de comportamentos com ela. Lembre de manter as sessões de treino com a Goldenzinha curtas, tá? Ela é uma filhote de dois meses e meio, provavelmente a capacidade dela de atenção não vai ser tão grande. Então faça as sessões de 15 minutos com ela, leve ela no lugar dela, deixa ela fazer xixi, beber água, deixa ela descansar um pouquinho. Depois pega ela de novo e faça uma outra sessãozinha dessa, tá? Com a sua shih tzu já pode fazer algumas sessões um pouquinho mais longas, talvez 20 minutos, meia hora. Ela já é uma cachorra um pouco mais velha, apesar dela ser filhote ainda, mas ela também pode seguir o mesmo ritmo. Aí vem várias perguntas pra você, né? Como é que você tava fazendo a sua rotina com a sua shih tzu? Você já caminhava com ela? Como que ela caminha na rua? Qual o comportamento dela na rua? Que tipo de equipamento você usa? Ela, independente, com o equipamento que você usa, como ela se comporta? Ela é uma cachorra que sabe esperar antes de sair? Ela é uma cachorra silenciosa? Ela é uma cachorra que late bastante? Na rua, como você conduz a caminhada? Você faz a sua caminhada estabelecendo algumas regras ou você deixa ela fazer o que ela quiser? Tudo isso conta, tá? Agora você tem dois cachorros e o tempo vai voar pra você, num instante, essa golden vai estar enorme e você vai precisar ter controle. Então, controlar um cachorro grande, que eventualmente vai pesar 35, talvez até mais, 35, 38 quilos, exige um pouco mais de habilidade do que você controlar um cachorro de 7, 8 quilos. Que talvez eu não sei o peso da sua shih tzu, né? E você vai ter que poder dividir essa sua habilidade entre as duas, se você quiser amanhã andar com as duas juntas, tá? A questão da distração nas caminhadas é muito importante, seu cachorro precisa priorizar você. Então, é importante que você faça uma caminhada onde você defina quando o seu cachorro vai no banheiro, por quanto tempo ele usa o banheiro, por quanto tempo ele se distrai e quando ele volta até você. Então, se você quiser, me fale exatamente o roteiro que você já faz, o que é que você já tem, aonde as cachorras dormem, que horas elas comem, como você faz essa alimentação toda, tudo é importante. Separar as cachorras, agora quando você tem a segunda, sua rotina vai se dividir um pouco e lá na frente provavelmente vai se dividir mais. Você vai perceber que golden tem muito mais disposição do que shih tzus, genericamente falando, né? Tem algumas exceções aí, tem alguns shih tzus que são super animadinhos, mas a tendência é lá na frente você ter uma golden que tenha mais energia, que você precisa e provavelmente dá mais atividade física pra ela. Ou seja, suas caminhadas talvez sejam mais longas ou mais frequentes e as suas shih tzus talvez não necessariamente acompanhem esse ritmo. Porém, eu não conheço as suas shih tzus, tá? Eu conheço, normalmente alguns shih tzus são mais lentinhos, são mais devagarzinhos, mas tem muitos que são super pilhadinhos. Então, tudo depende da personalidade dessa pequena que você tem aí. Eu acho que o mais importante agora é você aprender a fazer esse gerenciamento doméstico, que eu acho que é uma dificuldade que muita gente tem. Que é dividir o período entre quantas cachorras estão na caixa de transporte, quando elas estão soltas, o que elas fazem quando elas estão soltas. Então, eu gosto de dar mais liberdade pros cachorros quando eu tô em casa. Meus cachorros são bem mais velhos, eles sabem mais ou menos o que fazer, mas durante vários períodos do dia eles ficam na caixa de transporte porque eu preciso que eles relaxem, eu preciso que eles descansem. Então, eu gosto de criar uma rotina onde a gente acorda, eles se exercitam, usam o banheiro, tomam água, se alimentam. Depois da alimentação sempre tem pelo menos duas horas de descanso e de preferência na caixa de transporte. Por quê? Porque ninguém incomoda ninguém, ninguém atrapalha ninguém, todo mundo tem o seu espaço, isso é importante. E você trabalha o seu cachorro pra que ele tenha momentos do dia onde ele desliga. O comportamento que você descreveu aqui no início, que elas destroem tudo, que destroem tudo que elas veem pela frente, é o quê? É falta de interação educativa e liberdade pra errar. É o mix dessas duas coisas, tá? Eu falo isso bastante, porque a gente não pode ter expectativa que o cachorro vai deixar de destruir as coisas da casa se ele tem liberdade e acesso pra fazer isso o tempo inteiro. Simplesmente não é real, não vai acontecer. Como que você pode fazer isso? O protocolo de confinamento e o uso da caixa de transporte é um pedaço. Claro que você não vai deixar seu cachorro preso o dia inteiro. Você vai deixar o seu cachorro ali em momentos específicos, em intervalos. O resto do tempo que você vai usar vai ser quando ele estiver fora da caixa de transporte, ele tá na guia com você, ou descansando no place, ou fazendo algum exercício com você. É isso. Ah, Raquel, mas como é que eu vou fazer isso com o cachorro o dia inteiro? Tem que fazer. Não tem jeito, entendeu? Se você trabalhar fora o dia inteiro, você vai ter que ter a ajuda de alguém que vai estar na sua casa, pelo menos, pra te ajudar nesse processo. O que você não pode deixar é, primeiro, essas duas cachorras juntas sem supervisão, jamais, jamais. Por favor, me escute nisso, porque isso pode te trazer um problema enorme lá na frente. E quando elas estiverem sob sua supervisão, cada uma tem que saber o que fazer. Não esperem o cachorro errar, pra vocês dizerem que ele errou, pra corrigir, se você nunca deu a opção pra ele do que é que é certo. Então, esse é um cenário que é muito comum. A gente não dá orientação nenhuma, os cachorros erram, a gente se frustra e corrige. Só que, em momento nenhum, a gente diz o que é que é o certo. Qual a opção certa, o que é que você pode fazer pra não cometer esse erro. E muita, uma boa parte da vida do cachorro urbano é uma vida de tolerância. É saber esperar, é saber relaxar, é saber aguentar estar num período um pouco mais longo, sem tanta interação, sem tanto engajamento. Eu quero e adoro exercício físico, eu gosto que os cachorros interajam, eu gosto de uma série de tipos de treinos. Mas vai depender de você dedicar seu tempo pra isso. Você pode dividir seu dia em vários momentos específicos, seja no final do dia, quando você volta do trabalho, você pode fazer duas, três sessões com seus cachorros. Você pode fazer uma sessão de 15 minutos, depois você relaxa, bota cada um deitado no seu espaço pra descansar, você toma um banho, ou então depois você desce com um, faz uma caminhada legal, enquanto um descansa, volta, o outro vai pra caixa de transporte, você faz uma caminhada com o outro. Eu tô falando dessa divisão pra você agora, porque, primeiro, que você tem uma cachorra que é muito jovem, provavelmente ainda não pode andar na rua. Segundo, porque muito provavelmente nenhuma das duas tem noção ainda do que é uma caminhada estruturada. Então você tem que introduzir isso primeiro, essa ideia pra cada uma delas, pra que quando as duas estiverem prontas, você realmente possa sair com as duas. Uma vez que as duas entenderem mais ou menos a dinâmica da casa, aí tudo fica um pouco mais fácil pra você. Mas mesmo assim, tenha em mente que cães juntos, sem supervisão, podem dar problema. Se você puder usar a caixa de transporte pra separar nesse primeiro momento, é a melhor coisa que você vai fazer, tá? E não é só agora não, é a longo prazo, tá? Meus cachorros, todos têm quase 10 anos e até hoje eu uso a caixa de transporte. Então, e meus cachorros nunca brigaram. É só uma questão de gerenciamento e prover pro cachorro um ambiente mais tranquilo e mais calmo possível pra eles descansarem quando eles não necessariamente estão fazendo nada comigo, tá? Eu acho que isso é super importante. Então, comece por aí. Se você quiser me passar mais detalhes sobre o seu caso, vai ser um prazer poder te ajudar, te dar mais algumas dicas, mas comece por aí. Considere um cercadinho também pra pequenininha, se você quiser, porque ela tem dois meses e meio, então os períodos da caixa de transporte dela vão ter que ser mais curtos, porque ela vai usar o banheiro com mais frequência. Então, um cercadinho pode ser uma opção legal pra você. O cercadinho talvez seja útil pra você durante uns quatro meses aí, e depois disso você já pode transicionar direto pra uso da caixa de transporte. Mas lembre que ela é muito jovem, se você deixar ela se estimular o dia inteiro, você vai ter um cachorro difícil lá na frente. Acredite em mim, Golden são cachorros muito maravilhosos, mas são cachorros que se não aprenderem desde cedo esse conceito de viver mais relaxado, ser um cachorro mais calmo, esses cachorros dão muito trabalho pra viver junto, tá? Principalmente quando tem um cachorro menor junto com a personalidade da sua shitsuzinha. Tá bom, querida? Mas pra gente não alongar demais, fica à vontade pra me mandar mais detalhes sobre o seu caso, vai ser um prazer ouvir de você. Por favor, tome muito cuidado, se dedique bastante nessa fase pra você não deixar a coisa enrolar aí, tá? Mas eu tenho certeza que se você andar direitinho, se você fizer tudo isso muito bem feito, que você tem grande chance de ter uma duplinha bem legal lá na frente, tá bom, querida? Um beijo enorme pra todos vocês que tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá bom, pessoal? Beijo, a gente se vê em breve.